Quatro erros que destroem a produtividade de uma operação comercial, que se tá acontecendo na tua empresa agora, você tem que parar imediatamente, porque isso pode estar acabando com o teu mês. O que que acontece? Novo por aqui? Cara, se inscreve no canal, tá vendo o LinkedIn? Gente, marca aqui em cima pra me seguir, marca no sininho pra ser notificado, conteúdo novo toda semana, pra te ajudar a alavancar vendas, pra te ajudar a ter mais resultado. A gente, aqui na Growth Machine, a gente é freak em vendas e a todo momento a gente tá estudando e produzindo estratégias de conteúdos novos pra te ajudar a ter ainda mais resultado. O que que acontece, cara? Muitas empresas me chamam pra estruturar suas máquinas de vendas, pra ajudar a otimizar o processo, pra conseguir alavancar resultado. O que que eu percebo? Que dentro das empresas que não conseguem bater meta, que não conseguem crescer na velocidade que gostaria, tem um padrão que se repete nessas empresas e basicamente são quatro pontos muito importantes que se tiverem acontecendo na tua empresa hoje, podem estar destruindo a tua produtividade. Primeiro ponto, você lida com os mais diferentes tipos de empresa. Quando você não tem um foco de ataque, eu já escutei assim, meu produto serve pra qualquer tipo de empresa, eu não preciso de um perfil ideal de cliente. Cara, o que que acontece? Você até pode vender pra qualquer empresa, mas quando você vende pra todos os tipos de empresa, você tem uma tendência muito grande a perder produtividade. Se teu time de vendas cada hora fala com um tipo de cliente diferente, teu vendedor nunca se torna especialista e isso faz com que ele tenha menos produtividade, consequentemente consiga trazer menos resultado. Então esse é um erro que você tem que parar imediatamente de fazer. Aqui no canal tem vídeo sobre como definir o perfil de cliente ideal, assiste, olha pro teu perfil de cliente ideal, isso vai alavancar de maneira considerável a tua produtividade. Segundo erro muito comum, o vendedor que faz tudo. Aqui na minha empresa, meu vendedor liga, meu vendedor prospecta, meu vendedor até cobra a cliente que tá aí na Gimplant. Cara, o que que acontece? Independente de ser em vendas ou em qualquer departamento da tua empresa, quanto mais especialista, quanto mais repetitivo se torna a rotina do teu colaborador, mais eficiente ele se torna. Então se teu vendedor só fecha negócio, cara, você tende a ser muito mais produtivo. E o que que você tem que pensar? Por exemplo, atividade de prospecção, tá? Pra você conseguir gerar uma boa oportunidade, você tem muito esforço. Agora por outro lado, se você deixar uma boa oportunidade na frente do teu vendedor, a chance dele fechar negócio é muito mais alta. Então o que que acontece? Até mesmo quando você vai expandir o teu time, você precisa de mais gente, precisa de mais oportunidade. Se você trouxer outro vendedor novo, a tendência natural é que esse vendedor leve mais tempo pra se tornar produtivo. Agora por outro lado, se você trabalha o que a gente chama de especialização de função, onde uma pessoa prospecta e a outra fecha negócio, é uma excelente ferramenta de on-board que você vai treinar o teu vendedor a conhecer quem é o cliente, a entender como é que funciona o teu produto, como é que ele faz para fechar negócio, mesmo com pouco conhecimento sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre a sua oferta, ele consegue ser produtivo, porque ele vai agendar oportunidades para o teu time de vendas e você especializou funções. Especializou funções, ganhou mais produtividade. Então você coloca o que a gente chama de SDR, ou Sales Develop, ou pré-vendedor, como o pessoal da Exact Sales chama, e você coloca uma pessoa responsável por closer, por fechar negócios, um chutador para o gol. Então você dividiu as suas duas funções, você alavanca a produtividade de maneira considerável do teu vendedor. Terceiro item que pode estar matando a produtividade do teu time de vendas, trabalhar com múltiplos produtos. Eu não estou dizendo que você precisa ter um único produto, mas empresas com um produto chegam a ter 14 vezes mais crescimento de empresas que tem de 2 a 3 produtos. Então, quanto mais especialista for a sua operação, quanto mais foco você tiver, maior é a tua chance de ser mais produtivo. Então, muito importante, o foco é o grande segredo da produtividade. Quarto e último item, o meu vendedor lida com diferentes entradas de lead. Tem hora que ele pega lead inbound, tem hora que ele pega lead outbound, tem hora que ele pega lead de mídia paga. Olha, inbound e mídia paga são prospectos que tem algumas características comuns, porque esses caras normalmente já estão pesquisando para uma solução, o cara está mais avançado no processo de compra. Agora, por outro lado, um lead outbound, se você jogar isso na mão do mesmo vendedor, existe uma tendência, existe uma chance muito grande do teu vendedor não dar atenção para os dois e aí você vai jogar dinheiro fora, tanto de prospecção quanto de mídia paga. O que acontece é o seguinte, estudos mostram que vendedores que lidam com uma única fonte de lead, eles tendem a ser muito mais eficientes. Você imagina o seguinte, você vai vender, imagina que você é um bombeiro e aí você quer vender para as empresas ou para as pessoas físicas a manutenção no cano. Liga para você um cara que o cano dele estourou, que ele precisa para hoje, trocar esse cano porque ele está sem água em casa. E você começa a prospectar e tem um cara que está com o cano enferrujado. Você precisa convencer ele de que o cano dele em algum momento vai estourar e é melhor ele fazer manutenção agora do que quando o cano estourar. Nesses dois exemplos, um está com uma dor latente, a dor já é real, ela está acontecendo, ela está prejudicando ele. Esse cara é só uma questão de preço para ele fechar o negócio. Já o outro, ele ainda não tem nem consciência do problema. Você vai ter que ir aos poucos, coativando ele, mostrar que ter um cano enferrujado é um problema até que finalmente ele topa trocar o cano da casa dele. No lead inbound, no lead outbound, é esse mesmo exemplo. No lead inbound, o cara já tem consciência de que ele tem um problema e ele quer uma ajuda para substituir. Já no lead outbound, você vai precisar sensibilizar ele em relação ao problema. Então se imagina um vendedor que tem meta para bater e recebe esses dois leads. É óbvio que ele vai dar atenção para o cara que está com o cano estourado, porque é muito mais forte a dor desse cara e vai ser muito mais fácil fechar o negócio. Por um outro lado, o outro prospect, ele vai ter que levar um longo tempo de sensibilização, de tocar e até que finalmente ele consegue levar esse cara para a decisão de combo. Se você fizer isso na tua operação, primeiro, a chance do cara jogar fora os leads outbound é muito grande e segundo, você não vai ter métrica para conseguir medir. Então sempre, separa a tua operação por fonte de entrada de prospect. Não coloca tudo no mesmo bolo que isso vai te confundir, não vai te dar métrica, vai te gerar muito mais problema. Me conta, fez sentido para você esses quatro pontos que você tem que ter atenção para conseguir não perder a produtividade da tua operação comercial? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu perdendo a oportunidade ou com um time que não está sendo produtivo? Manda esse link para ele. Está vendo o LinkedIn? Marca aqui embaixo, notifica ele. E vem comigo!